A Senadoria Geral dos Direitos da Mulher, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e da Mulher, CDG de Cabo Frio, celebrando os 13 anos da Lei Maria da Penha e a concientização da Lei Municipal 3.050, quebrando o silêncio de a autoria da vereadora Alexandra Codesso. Teremos dentro de instantes a apresentação de um coral, ok? E as ações, serviços todos gratuitos acontecerão ao longo de toda esta quarta-feira aqui na Praça Boto Rocha. Você é o nosso convidado especial a participar conosco, o foco, claro, você mulher. A nossa convidada muito especial nesta quarta-feira, 7 de agosto, quando a Lei Federal Maria da Penha concreta 13 anos de vigência em nosso país.